Um final de casamento que tá rendendo aí muitos comentários, existem até muitos fatos nos bastidores, mas nada ainda que seja oficial, que a gente até tem conhecimento, mas não é o momento de tocar nesse ponto agora. Mas terminou o casamento do cantor Mumuzinho após três anos de união. Olha aí, a gente cobriu o casamento do Mumuzinho, lembra? Essas imagens aí são da nossa cobertura, foi uma cerimônia muito bonita, inclusive. É sempre assim, né? A gente casa, claro, querendo tudo, querendo melhor, achando que é pra sempre. E tem que casar achando que é pra sempre mesmo, porque senão acaba logo mesmo, muito mais depressa do que as pessoas podem imaginar. E acabou o casamento deles, tá? O Mumuzinho ontem, se eu não me engano, ele postou uma frase enigmática, ele pôs uma foto muito pensativa, dizendo que tem hora que você tem que olhar para os problemas e aí ele prefere dormir. Essa é a solução, teria sido a solução do Mumuzinho pra esse momento tão delicado. Ninguém sabia ainda o porquê dessa postagem enigmática dele, mas é isso mesmo. É fim de relacionamento e quem tem todas as informações a respeito é justamente o nosso repórter lá do Rio de Janeiro, lá do Carioca da Tarde é Sua, que é o Alessandro Lobianco. Boa tarde, Lobianco. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos aí na bancada, o pessoal de casa. Pois é, Sônia, como você falou, um casamento feito aí pra 300 convidados em agosto do ano passado. Então, quer dizer, em agosto de 2019, perdão, então quer dizer, relativamente pra um casamento, um término bem rápido, né? Fez mês que vem faria exatamente dois anos, foi um ano e onze meses aí de casamento. Nossa, nas minhas contas eram três anos, não? 2019, né? 2021, 2021 agora. Agora, iria completar dois anos mês que vem. Passa muito rápido o mês. Meu, eu tô fazendo esse mês agora já três anos de programa, pra ver como passa rápido também. Olha, gente, meu Deus. É um povoa, parece que foi ontem. Parece mesmo. E a gente já tinha, né, Sônia, essa informação que o casamento tinha chegado ao fim há cerca aí de três dias. A gente tava insistindo tanto com a equipe da Tainá Fernandes, tanto com a equipe do Mumuzinho, por um posicionamento oficial, por uma conformação oficial. Respeitando, né, o momento ali de lacerar, digamos assim, o término dessa relação. E depois aí desses dois dias insistindo, hoje, no início da tarde, a assessoria do cantor Mumuzinho confirmou, emitiu uma nota à imprensa, eu vou ler aqui a íntegra, o pessoal de casa. E os dois divulgaram uma nota em conjunto, né, falando o seguinte, abre aspas. Após quase dois anos de casados, Mumuzinho e Tainá Fernandes, em comum acordo, oficializam o término do relacionamento. O cantor e Tainá se posicionam em conjunto sobre a separação. Infelizmente, o nosso casamento chegou ao fim. Fomos grandes companheiros ao longo desse tempo, dividimos muitos momentos especiais, mas após muita conversa decidimos que precisávamos cada um seguir o seu caminho. O motivo da nossa decisão é que percebemos que a nossa relação se transformou em uma linda amizade, não mais nos completando como marido e mulher. Nosso carinho e respeito ao que vivemos, bem como as nossas famílias, serão eternos. Fomos muito felizes nesse tempo e por tudo que acrescentamos na história um do outro, nos dá a certeza de que estaremos sempre ligados. Esse foi o comunicado, então, aí do término da relação do Mumuzinho com a Tainá Fernandes. Como a gente disse, você também citou, Sônia, tem outras coisas ali que se movimentaram nos bastidores dessa separação. Então, a gente não vai entrar em detalhes, se eles quiserem, eles podem depois falar ou a própria Tainá, se assim for da vontade dela, mas o que a gente deixa claro é que talvez possa não ter sido tão paz e amor, assim, essa separação, porque a gente confirmou informações recentemente. Os bastidores não combinam com a nota romântica, bonita, certinha, bem educada, como precisa ser, na verdade. É isso, Sônia, essa história de que a relação se transformou numa linda amizade, né? Talvez não seja exatamente isso que aconteceu aí nos bastidores. A gente teve uma confirmação que, recentemente, a Tainá estava muito abalada com essa separação, procurou apoio de algumas amigas ali. E a gente teve a informação de que também há pouquíssimos dias ela esteve num hospital procurando atendimento, ela precisou dar pontos aqui no supercílio, estava com um hematoma, aparentemente bem inchado. A gente tem até uma foto, mas não vamos mostrar essa foto. Mas a gente fica torcendo para que não tenha acontecido nada, né? É de grave que tem a ver com esse casamento e que tudo não tenha sido aí, pelo menos, um acidente doméstico, é o que a gente espera.